Isso é só o começo. Isso é só o começo. A gente tá esperando há quanto tempo um elevador aqui. Mano, essa porra já parou aqui umas duas vezes. Já é a terceira vez que ele passa por nós. Eu tô feo... Vai ter gente. Vai ter gente, vai ter gente, vai ter gente. Ola, amigo. Pode subir. Pode subir. Pô, na moral. Não aguento mais. E vai subir com gente agora. Desce vocês daqui que nós vamos subir. Desce, não cabe todo mundo. Entra, entra, entra. Foda-se o filho. Não vai subir. Vai apertar o guimbo em você aqui, cara. Espera o sig, espera o sig, espera o sig. Não, não, não. Não funciona. Tá funcionando pra caralho. Quais desse. Pessoal, tem muita gente. Peraí a confeite. Peraí a confeite. Cara, não vai subir o bagulho. O cara tá louco, parou a gente. Falou pra gente descer. Tem um guimbo aqui. A gente tá aqui... Grevas, eu tô gravando um vlog porque a gente tava mais de meia hora esperando. Sim, cara. Vai pro lado aí. Não, mas pode ser as pessoas. A gente já fez o texto. Não, mas é só... É que é só aqui. Só aqui que dá o 21. Do lado direito aqui. Vai até onde vocês querem. Deixa a gente subir lá. A gente tá tentando faz muito tempo. Passa o Lerto. Bagulho. Mano, não vai subir qualquer coisa. A gente faz com seis pessoas ali. A gente faz com seis pessoas ali. Pô, não vai dar, mano. Olha o tanto de pessoa que tem aqui. Vai subir, gente. O limite do bagulho é oito pessoas. Mas tá com o bagulho reduzido ali, ó. Apitou, já era. Que isso. Já era, vai parar. Se a gente... Parou no décimo, já era. Mano, se a gente cair nessa porra aqui, o bagulho... Quem tá no meio, eu tô rindo. Olha o pressentimento do time. Mano do céu, meu pressentimento. Minha ansiedade tá batendo. Minha ansiedade. Minha ansiedade tá batendo. Caralho, cara. Não falei isso não. Na moral, na moral. Pera aí, ó. Ele tá tremendo essa boca. Ele fica lá, velho. Fudeu, hein. Fudeu, hein. Você é na mal, velho. Bande de troll do caralho. Caralho, caralho, caralho. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Olha aí. E eu vou dar. O quê? Dá pra tirar foto? Dá ou não dá? Dá, dá, dá. Câmera minha aqui, ó. Cadê, cadê? Pai, pai. Dá um ligue na gravação, não, pai? Câmera minha aqui, ó. Cara, igualzinho suas gravações ou... Igualzinho, né? Eu pensei na mal? Pode, pai. A gente não treina, né? Mas assim, tá certo, né? Tem que... É, é só um espetáculo ali, né? Aí os caras tem que preparar o bagulho tudo certinho pra entregar, tá ligado? Daí a gente é só os coitados. Só os rapores, lol. Os coitados que não treinam, né? Se tem que treinar, treina antes. Treinou o ano inteiro aí, João. Tinha mais de idade, mano. Agora já não tem o que fazer. Filma o Jungle aí, mano. É você, JP? Eu sou o Jungle, mano. Com esse bonezinho aí? É isso. Nossa, tô com o bone, mano. Ele é turista. Eu amo o real. Tá parecendo um gringo, JP. Ah, eu tô ligado, né? É pra os gringos já me olhar lá fora e me confundir com eles quando a gente for. Olha a cara dele, olha a cara dele. Eu vou com ele, mano. Olha ele com o sol na cara ali, puto. Com certeza. Vamos olhar, velho. Vamos, vamos. Liga, mano. Bom, dá pra ver o balãozão do damage lá levantando a taça. É melhor você nem pensar muito, mano. Porque não vai acontecer, tá ligado? Depois você vai ficar chorando, puta, caralho. Não consegui. Que merda. Já vai consciente, já vai aceitado. Mais do que os próprios players, mano. O bagulho tá inexistente dessa forma. Tá tipo xingar o cara? Nunca vi o cara. Conversei. Pode? Sobe, né? Ele tá com saudade. Ele tá com saudade. Ele tá com saudade. Ele tá com saudade. Ele vem perto de mim. Ele fica mentindo só. Eu tô com saudade. Só que faz esse movimento. Sem que ela regaça o outro da manhã. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Levantando a taça. A taça. Cai dentro, então. Vai, mista. Vai lá a cabeça. Tu fica esperto aí, o JP. Não, não, não. Se ele der a cabeçada... Se ele der a cabeçada aí eu morro, mano. Não pode. Ele falou que vai ter um banheiro aqui dentro, entre os jogos. Entendeu? Não. A barrigada vai comer, titanzada. Vai comer. Mas é entre os jogos, não antes. Não, antes. Como não, antes. Você vai sumir o banheiro daqui. Vai ter o pause ali. Dois minutos de pause. Depois do draft. Titanzada saindo correndo. Não, eu já falei já, pô. Se não liberarem pra nós cagar, fio. É pause. Todas. O que que o Guigão ta autorizado amanhã, correto? Fazer o que ele quiser. Guigão, soco no monitor aí, tá porra. Pega o teclado. Arregaça o teclado. Tem que ser o símbolo do CBLOL. Tem que pular ali em cima do CBLOL, mano. Arregaça o telhado. Olha o teclado, Guigão. Teclado é de boa. Pega o teclado e dá na mesa, tá? Não, no monitor vai dar merda. A raiva já fica pistola. Mas ela vai ficar pistola. Posso falar porque não dá pra você quebrar o monitor? Não, não. Porque você falou pros caras da raid que você ia fazer isso lá. E aí os caras vão ficar pistola de verdade se você fizer, tá ligado? Nossa. Vocês perderam o filtro. Vocês perderam o filtro já, mano. Vocês tão criando um monstro. Você tinha que ver a cara todo aqui. Eu vi. Cara, o dia hoje foi... Começou estranho, mas terminou muito bem. Sei que vamos ganhar amanhã, nunca... E não poderia pedir melhor line up para ganhar. E aí, Guigão? Tá todo mundo de pulseira vermelha? Calma aí, calma aí. Não acho que o bagulho não. É desse lado aqui. É desse lado aqui. É isso aí, galera. Estamos indo pro stage aqui. Dia de jogo nessa porra. Dá um gritão aí. Vai, ô Greg. Vamos, porra! Vamos, caralhão! Como é isso aí? Os caras são vídeos de verdade. Mas tem que ser assim, ó. Porque isso aí tilta coreano, velho. Tem que ser assim. Os caras não entendem nada. Eles vão olhar e falar. Mano, esses brasileiros pau no cu aí do caralho. Ficam gritando igual uns idiotas. E isso tilta. Por mais que eles não entendam o que seja. Eles veem ali vocês pulando e gritando. O cara fica mexendo no psicológico. Não, não sei se em choque. Fica em choque. Alguma reação o cara tem. Ou ele fica com medo. Ou ele fica irritado. Uma das duas. Mas já vai alterar a game play. Independente de qual seja. É isso. Boa, velho. Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Tá vendo aqueles caras ali? Aponta pra eles. Cadê ele? O trigon vai ser amassado. Vai ser amassado. Vai começar... Mano, eu já falei pra você. Que não tem como perder hoje. Não tem como. Falar pra você uma coisa aqui. É fato. Nunca perdi uma final. Toda final que eu disputei eu ganhei. Não vai ser essa que eu vou perder. Presencial ainda. Com um cara que nem tem experiência em stage. Skafni Skafni Skafni. Não. Os caras estavam tomando a minha teta. Os caras sempre aparecem. Mano, ganhamos hoje. A torcida tá muito grande, velho. Ganhamos, já era. Sabe por que? A região e o greve, a torcida dos caras, tá Trend Topics, mano. Cê viu lá? Cê viu? Qual que é a Trend que tá onde? Hashtag corno. Os caras descobriram que eles vão jogar hoje, hein? E aí, Crevão? Trend Topics o bagulho. Esse cara é paio, hein? Esse cara é paio, hein? Esse cara é paio, hein? Não vai dar nenhuma, velho? Falar um bagulho pra você. Fala tu. Esse açaí aqui não é gosto de açaí. Tipo sorvete de açaí. Sim. Manaus é a terra do açaí. Da onde eu vim. É líquido. E você, você coloca açúcar no tanto que você quer. Esse aqui já vem, mano, aloprado. 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 Não senti o gosto do açaí. Não é açaí de verdade, mano. E o Corrado ainda tá com leite moço aí dentro. Sim, mano. Não é açaí de verdade. Não é, não é. Isso aqui não é gosto de açaí, mano. Lá em Manaus a galera tá com açaí com farinha também. Sim. E é líquido. É líquido? Líquido. Sim. Aí sim, pai. Da hora. Já dei várias porradas com aqueles martelinhos pra você quebrar os açaí, tá ligado? Já subi em açaizeiro já pra dropar assim os açaí. Caralho, tituzada. Tá ligado? Calma, deixa eu trocar o martelinho. Caralho. Faz uma pra Deus, caralho. Caralho, hein. Como assim faz uma pra Deus? Ô, louco, o cara já vai ganhar o cebelão? O cara já tem um cebelão na mão dele aqui assim, ele quer que eu faça uma boa. Esse cara tá tirando. Esse cara tá louco, tituzada. Eu chuto noventa e três pra gente. Noventa e dois. Noventa e dois? Oitenta e cinco e quinze. E você, Cigão? Fala, vai, bora. Vai, oitenta e sete e treze. Vou dar a call. Setenta e cinco nós. Oitenta e sete e treze. Só isso, Conrad? Vai por mim. Eu chutei noventa e três. Confia. E você, JP? Eu ia falar setenta a trinta. Sabe por quê? Trinta e cinco minutos pra gente entrar e preparar tudo, preparar as equipes. Não poderia estar mais feliz. Saco de bosta. A gente acha de boa, né? Eu tô preparado o prato de luxo. Pra aí, Jair? Se puder. Vamo aí, vamo aí! Vamo aí! Vamo aí! Vamo aí! Vamo aí! Legenda Adriana Zanotto